Oi! Vinha passando pela nossa missão Cuidado como eu tinha canção Vinha com os outros dois, só isso é velha Para soltar uma lucha dessa nação Um falunço para o fim Um falunço para o fim Vinha com os outros dois, só isso é velha Vinha com os outros dois, só isso é velha Vinha com os outros dois, só isso é velha Vinha com os outros dois, só isso é velha Vinha com os outros dois, só isso é velha Para soltar uma testada nação Um falunço para o fim 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 Vinha com os outros dois, só isso é velha Para as locais das gerações O valor, o mar é o fim O valor, o mar é o fim O valor, o mar é o fim Uma indenção que a gente sobe a flor E o papá que tem a sua parte Deu amor, venha, venha Convimento, 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 venha Itadunha, muito obrigada Fica essa pessoa e toda sua família Entendeu? Essa pessoa que vai lá Daqui a pouco